Gente, vou começar aqui mais um blog. Antes de ir para o trabalho, vou limpar a minha casa, adiantar uma receita, editar um vídeo e tenho tudo isto para limpar. Tenho muito pouco tempo e vamos pôr mãos ao abronte. Deixei a fruta aqui em cima, nem tirei do saco nem nada, porque não tive tempo. E foi assim mais ou menos como deixei a minha casa, tá? Está assim o sofá ainda todo sujo. Tenho que passar o aspirador, então vamos pôr mãos à obra. Acabei de tomar o meu leite com chocolate e agora vamos limpar tudinho. Gente, já estive aqui a fazer mil e uma coisas, estou aqui a fazer umas receitinhas a mais, mas tenho tudo arrumadinho, tá? Tudo limpinho. Se tenho um tabuleiro de roupa para passar antes de ir para a cama, o que é que eu vou fazer? Vocês sabem que eu faço muitas receitas aqui para o YouTube, então vou fazer arroz... Arroz não. Arroz já fiz. Vou fazer açúcar de baunilha. Sabem aquele açúcar que às vezes nós compramos assim um coisinho aqui super caro? Então vamos fazer em casa, que é fácil de fazer e é rápido. Então bem, onde aí? Vou-vos pôr aqui no meu tripé e vamos fazer o açúcar. Então, tenho aqui um frasquinho já lavadinho e está lavadinho e seco. Vou colocar o açúcar aqui. Porque agora que vêm as festas do Natal, vamos precisar de muitas coisas. Então é bom. Aproveitamos o frasco de vidro porque não é necessário botar fora. Eu guardo sempre. Eu tenho aqui uma vagem de baunilha. Tenho uma aqui que eu já abri para uma receita, tá? Não sei se vai... Se eu vou encontrá-la. É esta aqui. Esta aqui já foi aberta, se vocês repararem. Já foi aberta e eu tirei aqui a vagem de baunilha. Tem um cheirinho incrível. Então, vamos meter aqui dentro, tá? Vamos meter assim aqui dentro. Vou abrir outra aqui. Vem como ela está toda aberta. E vou colocar também aqui dentro. E vou... Apar. Deixem aí no link das informações. Eu amanhã venho aqui mostrar-vos como é que eu faço o meu caramelo. Amanhã vais fazer dois ou três fresquinhos de caramelo. Porque vamos fazer muitos, mas muitas, sobremesas que vamos precisar de caramelo. Então, vou-vos mostrar o truque que eu faço para ele ficar sempre assim bonito. Porque, para mim, o segredo dos pudins ficarem bonitos é no caramelo. Não é mais lado nenhum. Se o caramelo estiver preto, queimado, podem ter certeza que... O pudim não fica bom. Só. E agora... Vou guardar... É daqui a uma semana. É que uso este... Uma ou duas semanas agora. Vou tapar a minha vagemzinha de baunilha. E aqui vou guardar, tá? Muito fácil de fazer. E quando queremos açúcar, estamos logo aqui. Daqui é um tempito. Estamos que esperar agora. Estamos que esperar. Então, vou agora... Sabem fazer o quê? Arrumar estas coisas. E vou lavar esta louça aqui. E assim falo um bocadinho com vocês. Que eu nem tenho falado muito aqui no canal. Para vos dar verdade, estou morta, não é? Mas... Só. Esta forma aqui, puja de molho. Mas ela... Para vocês verem. Olhem este caramelo como fica. Não sei se vai dar para ver. Mas olhem. Já esteve de molho. E veem como fica mesmo... É sim um caramelo. É um caramelo perfeito. Veem o fundo da forma. Como fica esta base aqui. Esta base aqui é um caramelo perfeito. Fica o pudim fantástico. Só que estou amanhã que vou poder lavar. Porque isto até é amolecer este... Eu não gosto de poupar um caramelo. Gosto de deixar assim um caramelo bem... Perfeitinho. Bonito. Porque... Se não fizermos um caramelo bonito, o pudim sai preto. Agora vou lavar este carro, Jaquim. E já tenho o meu chão todo sujo. É que... O que vocês acharem? Susana, já paraste-te desde que te levantaste? Não. Ainda não parei. Este coisa de espinha-tul. Só vou lavar esta louça. E venho a fazer umas receitadinhas. Vou lavar esta louça para... Para não deixar assim isto de amanhã. Porque eu não gosto de ter a minha... A minha cozinha toda com louça. O segredo de ter a casa arrumada é logo... Arrumar as coisas. Não esperar. Porque senão vou pedir com calça. Caraças! Este... Este... Este ducho... Este coiso... Espinga para todo lado. A minha banca tem um grande feito. Sabe qual é? É de não ter onde esporrar a louça. Isto fizeram. E agora tem que ser a mel de todo lado. Fizeram a máquina de lavar e pronto. Nem pensaram que se ia lavar louça ou não. Pronto. O que é que vamos fazer, não é? Também é só um prato. Como o filho esteve a comer. Ah, eu tenho que fazer um chá. Estive a comer arroz doce. O problema é que eu não comi nada todo dia. Eu depois comei arroz doce. E agora, damos toma. Ficou gulosa. Sabem? Aquela parte que fica aqui em cremoso. No fundo do tacho. Foi isso que eu comi. E agora damos toma. Eu tenho que fazer um chá. Mas antes de acabar de fazer estas coisas, não posso parar. Porque se parar, pronto. Depois já não faço nada. Mas já tenho a minha roupinha lavada. Já tenho tudo feitinho. E pronto. Tenho as minhas coisitas mais ou menos feitas. A minha forma não vai ser possível lavar. Ah, tenho que congelar as minhas gemas. Congelas as gemas? Exatamente. Porque ali tem muitas gemas. Não vou botá-las fora. Agora vou congelá-las. Olhem aqui. Vou congelar estas gemasinhas aqui. Que é para fazer uma receita. Vou botar aqui um taperoé. Vou botar aqui este taperoézinho. Vou meter aqui as minhas gemas. Não, as gemas claras, querido. Claras, claras. Tapar. E vou pôr no meu congelador. Vou pôr no meu congelador. E vocês vão ver. E eu vou fazer... Com aquela receita limpo. Com aquelas gemas ainda vou fazer um molotof. Uma coisa assim do género. Não se pode botar nada fora. Neste mundo. Tudo é possível. Tudo se aproveita. Prontos. Tenho a minha loucinha lavada. Agora vou secá-la. Vou buscar um pano para secar. Porque tem aquela panela ali. Também está lavada. Só que... Aquela panela aqui. Ali é para levar para despeço. Porque não é daqui. Porque são panelas que não são daqui. Só quando são precisas vou buscar. Porque se tenho tudo aqui na cozinha. Fica tudo muito caos. Eu não gosto. Só tenho aqui um cancinho aqui para todos os dias. Quando é para fazer pudins, bolos e assim. Suzinha, mas faço todos os dias praticamente isso. É verdade. É verdade. Mas depois eu vou buscar. Vou remar. Lavo e meto no sítio. Como esta forma aqui, tá? Esta forma aqui de bolos. De pudim. Só tenho esta. Tenho que estimar. Não tenho mais nenhuma hora. E voilà. Já está. Vou meter aqui também a secar. É assim. Estes paninhos têm que ser para lavar. Mas eu não gosto de pôr no tabuleiro de roupa suja. E pode ter os talos secos. Porque são para o cheiro mal. Vou buscar ali um paninho para secar a minha roupa. A minha louça. Tudo, mas tudo limpinho. Agora vou passar a ferro. Descansar. Estou cansada. Mas vou passar a ferro. E vou continuar a gravar para vocês. Vou arrumar a minha roupinha. Passar a ferro. Faço um blog rápido para vocês. Por isso agora despeço-me de vocês. Obrigado, Virgínio. Fiquem todos com Deus. Esta é a vida. Esta é a situação. Quando a pessoa quer, tem que ir à luta. E aquilo que eu tento fazer todos os dias. Organizar e realizar os meus sonhos. Por isso, façam para realizar os vossos. Também. Não é fácil. Às vezes há caminhos fáceis. Mas é bom aprender também com os difíceis. Um beijinho grande e até amanhã. Ou até logo.